E aqui está mais um vídeo do Fórmula 1 23 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Dom Mourão e chegamos no Texas para a 19ª etapa da nossa 2ª temporada do Maitim com a Benetton. A gente veio de vitória lá na última corrida no Qatar, foi uma grande corrida bem complicada, mas a gente conseguiu uma ótima vitória, pulamos aí para 145 pontos, já abrimos 25 pontos de vantagem para o Leclerc e estamos a 28 pontos atrás do Sainz, ou seja, é buscável, se vamos conseguir é uma história. Campeonato de Construtores praticamente está selado a nossa 6ª posição, muito difícil porque a McLaren e a St-Martin em toda etapa fazem mais pontos que a gente, porque eles pontuam com os dois pilotos, a gente só está pontuando com um, já que o Enzo até o momento está zerado no campeonato, então fica complicado. Descobrimos também na última etapa que o regulamento vai mudar para a próxima temporada, da aerodinâmica e cadeia cinemática, então a gente suspendeu o desenvolvimento do carro, tinha até uma peça cadeia cinemática aí, a exaustão que a gente pediu, que falhou, e a gente agora ainda tem aí 24 peças para poder proteger, então vamos embora porque a gente tem aí 5 etapas para o final, né? Texas, México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi, então a gente precisa juntar bastante pontos de recursos lá. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tem combustível para apenas uma volta. Tchau, tchau. 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 Segura álbum Beleza E aí gente fazendo os dois melhores setores Pena que não tem volta mais rápida aqui na sprint Bora O Ocon vai abrir um segundo Aí é essa Bora Vamos tentar Ó, volta amarrada 34-2 Vamos tentar pelo menos na grande reta E ver se a gente consegue Abrir asa pro Ocon Caraca, fizemos muito bem no primeiro setor Meu Deus 8-10 Esse problema é que estamos longe É, a gente vai abrir asa Mas dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa A não ser que 6-10 5-10 4-10 3-10 É, não chegamos o suficiente Olha o Stroll Magno se embrigando Dive bomb Dive bomb E funcionou E funcionou Meu Deus Caraca Ai, lá vem ele Eu ia dizer que eu ia ter que tomar um banho Porque essa manobra foi suja Segura Meu Deus Meu Deus A gente consegue Ah Uma manobra suja Anula uma limpa Como é que funciona E aí galera Deixei pra vocês aí o replay Caraca Que última volta Obviamente Não bati de propósito Não tava nos planos A ideia era passar bonitinho ali Mas enfim Fiz besteira É Tentei aqui Não esperava ficar na frente dele Nesse ponto Mas acho que porque Fui lá na Zebra Ele acabou transformando pior Mas aí ficou por dentro Aqui ficou com a preferência E ali na última curva Eu me joguei No que Saber de mais nada Fechei os olhos E Torci só pra não abandonar Belo ângulo diretor Belo ângulo Caraca Sensacional Cara Sensacional São esses ângulos Que me deixam animados Olha aí Não dá tempo Cara A ultrapassagem aqui Foi limpa A gente não bate com ele Não batemos Não encostamos A gente não Excedeu o limite Que é isso Perfeito Deixa eu só ver aqui Na câmera É Todo mundo Todo mundo Fica com essa Tá aí pessoal Resultados Magnus Sem troll Nas duas primeiras posições A gente vai largar Em terceiro Meu Deus do céu Essa bandeira vermelha Salvou a nossa corrida Ocon em quarto Albon Quinto Norris em sexto Sete Sete Puta Mesmo assim A McLaren Botou um ponto De vantagem na gente É impossível Impressionante Não dá Eu desisto De tentar buscar A McLaren E a 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 Désimo Oitavo Botas Abandonou Agora a gente Chega a 151 Ponto A gente abre Mais vantagem Para o Leclerc Se aproxima Do Sainz Também Agora a gente Está a 17 Ponto atrás Do Sainz Dá para buscar Essa quinta Posição No campeonato Se no campeonato De construtores Não dá para a gente Evoluir A gente vai terminar Na mesma posição Que a gente foi Na temporada Passada No deep O piloto A gente vai crescer Que eu acho Na primeira temporada Fomos décimo Ou fomos nono Alguma coisa assim Campeonato de construtores A gente vai a 151 McLaren 231 A somar 256 E a gente tem Uma boa vantagem Para o Pini De 60 pontos É hora de ver Como os pilotos Vão se organizar Depois do treino Classificatório Emocionante De ontem Kevin Magnussen Conseguiu a pole Com um trabalho Fantástico ontem E é o lance Stroll Que larga em segundo Percorrendo O restante Do grid Temos Daniel Ocon Albon Norris Hamilton Russell Gasly Pérez Leclerc O Oscar Piastre Sainz O teu Poucher Tsunoda Fittipaldi Hogger Sargent Joe De Vries Verstappen E Walter e Bottas Começam a corrida No final do grid E agora é a hora De ir pra pista Já estamos Na nossa terceira Posição E como vocês podem ver Não tem previsão de chuva Apesar de lá no final Vai ter uma noveninha nublada Temos duas estratégias Praças 28 voltas 12 voltas de macio Com 16 voltas de médio Ou 14 voltas de macio Com 14 voltas de médio Com 14 voltas de duro Nós vamos optar Por macio e médio Porque a grande maioria Também está de macio Então eu acho Que é o pneu ideal Quer dizer Não sei se é o pneu ideal Mas talvez a estratégia Seja mais interessante Poucos estão De pneus médios Então Vambora Vamos ver O que a gente consegue Terminar em terceiro Na corrida sprint Já foi Digamos assim Uma vitória Então vamos ver O que a gente consegue Fazer aqui Seria bom Tentar largar bem E quem sabe Passar as duas Aston Martin Pra assumir a liderança E aí Magnosi não pulou bem Magnosi não pulou bem A gente vem disputar Com o Stroll Lado a lado Olha aí A gente traciona melhor Vem pra assumir a liderança A gente assume a liderança Na largada Que largada sensacional Caraca Nem acredito Fizemos o mais difícil Que era passar O Magnosi Que tava em primeiro Quando eu vi o Stroll Tomando a curva na frente Falei caraca Não acredito Na verdade Foi o Magnosi Que largou mal Eu e o Stroll Larramos mais ou menos igual Beleza Assumimos a ponta Aston Martin Vai atacar Ferozmente A gente Tanto que o Stroll Já mergulha aqui Primeira volta Primeira volta Não tem muito o que fazer Mas não vamos deixar Ele te agarrar não Ali a gente pegando o Vaco Vou até tentar Aqui nessa preada Lado a lado Com o Stroll Droga Achei que ele fosse Fechar demais E a gente fosse tocar Acabei jogando Muito por dentro Segura As duas McLarens Passaram O Ocon Ah não Segundo aviso Cara Que vacilo Que curioso A gente tá lutando Justamente com as duas Aston Martin E as duas McLarens Quem é que tá em volta Da frente aqui Com a gente Nas primeiras posições As duas Aston Martin E as duas McLarens Beleza Primeira volta já foi Vamos ver se a gente consegue Se manter próximo do Stroll Pra poder abrir a água Pra cima dele Na próxima volta Olha aí Stroll faz 35,5 A gente faz 35,6 Terresse liberado Tamo na Na boa aqui Uhul Beleza Melhor notícia impossível Justamente o carro Tá na nossa frente Tá com problema Vambora Tentar então aproveitar Aqui na reta principal Com o DRS Que esse é gente Que já consegue Superar ele Bora Magnussen Tá próximo E aí Bora Stroll Vambora Stroll Quatro décimos Ele vai defender Óbvio Mas a gente já vem Por fora aqui Vem tracionando Melhor Faz a ultrapassagem A próxima liderança Agora Stroll Segura essa galera Pra mim Por favor Até a reta do DRS Cara Só pra gente fugir E tirar a galera Do nosso Do nosso DRS E aí A gente já veio Pra completar A primeira volta Na liderança Um segundo De vantagem Pro Stroll Vambora Caraca O Stroll Tá tentando se aproximar Mas vambora Magnussen finalmente Faz a ultrapassagem Pra cima do Stroll E a gente só conseguiu Abrir um segundo Cara Pô Que vacilo Isso só mostra Como a gente não é rápido Nessa pista Cara Vamos duas voltas Com o Stroll segurando E o Magnussen Tá próximo De pegar o nosso DRS Pô Já baixou de um segundo Então vai baixar agora E é isso Comigo também Errando as curvas É Vai ser tenso Cara A corrida toda A verdade é que Essa Tá longe De ser a nossa Melhor pista Cara E aí Agora o Norris Já passou o Stroll O Stroll Já tá a dois segundos Pelo menos Quanto mais as voltas Vão passando Mais a galera de trás Vai perdendo tempo Se em relação Magnussen e Norris A gente não tem muita vantagem A gente já tem quase Três segundos pro álbum Então a cada volta O Stroll vai atrapalhando Mais um Então Ajuda a ter menos carros Perturbando a gente Ou demorando A chegar na gente Olha aí lá Vem o Magnussen Cara Não sei se a gente Consegue resistir Não Ainda mais que ele Pegou o DRS Fica em cima Qualquer errinho É a sua chance Olha aí Lado a lado Não vai ter jeito Galera Opa O Magnussen Deu a impressão De que tem uma rodada Uma rodada não Uma descorregada Ali Foi Tá muito mais rápido Cara Vê se a gente Pelo menos Consegue segurar A McLaren Do Norris Também já chegou Na gente E por conta Da nossa briga Com o Magnussen O álbum Também se aproximou Agora que o Magnussen Passou a gente A gente consegue Acompanhar ele E o álbum Já tá a 4 segundos Quanto mais o álbum Demora Chegar no Passar o troll Melhor pra gente Bora pessoal Chegamos na volta Da parada Eu tô tentando Passar o Magnussen Aqui Que a sensação Que eu tenho É que depois que ele Me passou Sei lá O pneu dele Meio que Tá um pouco mais gasto Que o nosso Por isso que ele não tá abrindo Olha o Norris Já foi pro box Quero ver se eu passo O Magnussen Pra tentar entrar no box Antes dele Tem essa chance Aqui na reta 7 décimos 4 e 8 décimos Não sei Tá longe É Não conseguimos É Era a nossa chance Tentar entrar no box Antes dele Pra Que quando a gente Volta com o pneu novo A inteligência é muito mais rápida Opa Verstappen Fora da Nossa senhora Aplicado a vida Do Verstappen Recebemos uma punição De tempo Ela vai incidir Caraca Droga 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 Essa punição Vai me quebrar Pronto Sai agora Trabalho perfeito na entrada Colega Parece um bom tempo de parada Estamos felizes Cuidado com esses pneus Queremos acabar a corrida com eles O Norris aqui Parou uma volta antes Opa Magnussen Rogger Segura Rogger Segura Rogger Boa Rogger Não 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 Segura Não Magnussen Lá 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 Meu Deus Ah Magnussen Passou É Total Essa chance Tá em pegar O DRS Do Rogger Senão vai complicar O Norris Já tá Colar Ih O Norris Contou duro E o Magnussen Também Será que a gente Tem uma chance É tentar Caçar Passar E abrir Vantagem Pelo final da prova O pneu duro vai tá melhor Bora Rogger Você é a chave Pra gente chegar No Magnussen Peraí Rogger Isso Segura o Magnussen Nesse finalzinho De volta Por favor Vai Enzo Vai Enzo Olha aí Perdeu tempo Magnussen Mas não pegamos O DRS Droga Mas não estamos Lógico não Vambora Na frente tá a galera Que já largou de médio Vai demorar um pouquinho Pra parar Essa volta é crucial Aqui pra gente pegar O DRS Magnussen E o Norris Ficou pra trás E o Norris Pendeu tempo Ali no 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 Dennis Hogger Bora Primeiro melhor setor Oito décimas Do Magnata 7 décimas A gente sabe que é longe A gente não consegue passar Mas pelo menos Se a gente puder Se manter dentro Do DRS dele Beleza A galera do médio Deve parar Nessa volta 14 E aí Já foi Ferrari Mas nem todo mundo foi Bora A gente precisa Continuar se aproximando Do Magnussen E a gente faz A volta mais rápida 35 e 3 Então é que o Magnussen Pode pegar o DRS Do Pérez Acho que a gente Não vai colar Mais próximo Do Magnata E ele não vai abrir A nossa chance Tem que ser agora Aqui Vambora Ele não abre asa Bora Vambora Vambora Quatro décimos A gente vai conseguir Uou Que isso O Roger também já tinha Me dado um totózinho A gente passa o Magnussen Boa Maravilha de manobra Agora a gente tem que pegar O DRS do Pérez Antes dele ir pro Box Sete décimos Beleza Beleza Boa Boa Vamos pegar esse DRS aqui Agora a gente tem que fugir Do Magnussen E tentar Atirar ele do DRS Agora a gente tá sofrendo Totalmente o ataque Do Magnussen Cara A gente até consegue Manter o Norris A mais de 3 segundos O problema é o Magnussen Cara Tá que nem Eu Quando ele me passou Fiquei atacando ele Ah meu Deus do céu Perfeito Cara Perfeito As duas A somar de um problema Cara Perfeito E o Norris Tá começando a se aproximar Caraca Sai um problema Entra outro Mas olha Torcer pra que o Magnussen Vá perdendo rendimento A gente vá abrindo dele E que quando o Norris Chegue o Norris Perca tempo Vambora É a nossa chance aqui Tá tentando acelerar De tudo aqui Pra gente poder Abrir A gente já consegue Até abrir Mais um segundo Pro Norris 3.3 Já tá em 4.3 E o Magnussen Tá ficando pra trás Cara A gente chegou a abrir 3 segundos pro Magnussen E agora ele tá se aproximando Cara Que isso Eu tô conseguindo Já botar 5 segundos No Norris E não consigo mais Voltar pros 3 segundos Pro Magnussen Cara Pô Só falta ele ter arrumado O problema É galera Não vai dar Cara Já abaixou de 2 segundos Cara Pode ser Sabe o que O desgaste Do nosso pneu Médio Em relação ao pneu duro Cara Mas pô A não ser que o problema Dele tenha sido resolvido Porque ele não tá mais Com cara de problema Porque O problema não é que Eu tô lento E ele tá chegando em mim O Norris também não chega Ele tá abrindo pro Norris Então o problema Parece que o Magnussen Resolveu o problema Do carro E o pneu duro dele Já tá numa fase melhor Do que o nosso Por isso que ele tá se aproximando Então assim 3 segundos Acho que não vai rolar De abrir dele não Cara Caraca Ele chegou já Que vacilo Cara Que vacilo Caraca Eu vou perder a corrida Pra mim mesmo Cara Se não fosse Esses 3 segundos É brincadeira Cara Vacilei peio Naquele início Lá vem o Magnussen Galera Não tem nem muito O que fazer E eu vou dizer Até mais A gente tem que tomar cuidado Porque senão O Norris Tira esse 1.6 Da gente E ganha a nossa posição Por causa da punição A nossa briga Nem é com o Magnussen É tentar garantir Esse segundo lugar Em relação ao Norris Ó 4.4 Agora o problema É o seguinte O Magnussen me passou O Magnussen me passou Mas não abre Aí se a gente ficar brigando Aqui cara Pro Norris é perfeito Pra vir em mim Ele vem Que nem um trator Aí depois Pra abrir vantagem Sumir E não me atrapalhar Ele não faz Pô Se ele me atrapalhar Aqui na briga Pra segurar o Norris É tenso Cara Bandeira amarela Tá focado aqui Ih Foi o Norris Foi o Norris Norris ficou Olha aí E o Stroll Tá em quinto Já cara Que isso Bom Então a gente vai terminar Em segundo E o Norris Tá fora Pela primeira vez Em muitas corridas A gente vai tirar ponto Da McLaren No Campeonato de Construtores O problema é que a gente Vai fazer 18 19 Com a volta mais rápida E o Albon Tá fazendo 15 Ou seja Só vai tirar 4 Aquela coisa A nossa briga já não é Mais no Campeonato de Construtores É no Campeonato de Pilotos Pra tentar chegar Na frente do Sainz Cara Que eu nem sei onde tá E espero que esteja lá atrás Cara Estava 18 13 pontos atrás Alguma coisa assim Bora pessoal Última volta Tanto faz Chegar na frente do Magnosinho Atrás A gente tem esses 3 segundos aí Por puro vacilo Mas eu vou tentar Chegar na frente dele mesmo Só de Firaça Nossa frente que a gente tem Pro Albon aí Deixa a gente mais tranquilo Seis décimos O Magnosio também tá usando Tudo que tem Olha aí Passando Pô Se eu não tivesse a punição Caraca Seria uma A ultrapassagem da corrida Mas é uma pena Cara Isso só prova Que eu perdi a corrida Pra mim mesmo Agora Agora É aquela coisa É A gente também Tem que Tem que concordar Que eu tô evoluindo Nessa pista Cara Antigamente Pô Não conseguia ficar Nem entre os 10 mais rápidos Olha aí Magnussen Que bom que tinha a punição Porque se eu perdesse a corrida Por causa dessa Corregada no final Na moral Cara Ai Tenso Cara Mas olha Lucro tremendo Hoje aqui no Texas Tanto na corrida sprint Como na corrida principal Olha aí Pessoal Pode O Magnussen Vencendo Cara Vocês tem noção Do que é isso Magnussen Vencendo A gente em segundo E o Albon Em terceiro É por isso que não tem como A gente derrotar A Aston Martin E a McLaren Primeiro que eles pontuam Com os dois pilotos Segundo que eles são As melhores equipes É bizarro Como inverteu Ao longo da temporada E por conta Da gente parar De desenvolver o carro Pra poder proteger as peças A tendência é que A cada etapa A gente vai tendo Mais dificuldade Então assim Vamos ver os números Que eu acho que A gente superou O Sainz E pulou pra quinto Bom pessoal Tá aí os resultados Magnussen ficou com a vitória A gente ficou em segundo Como a volta mais rápida Albon Ocon Stroll Sainz em sexto Hamilton Russell Gasly E o Leclerc Na décima posição Cadê o Nossa O Enzo caiu muito Décimo nono Cara Norris Norris foi desclassificado Que isso E Verstappen Fora Vamos ver na tabela A gente tá A 6 pontos Do Sainz Hamilton Segue na liderança Com 322 O Russell Com 94 pontos Atrás Pérez Também Tá longe Tá longe do Russell Verstappen Cara Pérez não contou Verstappen Mandando de novo As duas Red Bulls Zeradas E olha A gente tá chegando Eu tô aí A 18 pontos Na terceira posição A Red Bull Que não abre o olho Que a gente busca Essa terceira posição O Stroll Tem 125 Leclerc 121 Bottas 112 Norris 112 E Aldon 77 Magnus 75 Já largaram Alonso pra trás Campeonato de construtores 170 pra gente 246 pra McLaren 291 pra Aston Martin 297 pra Ferrari Olha só Aston Martin Tentando roubar O terceiro lugar da Ferrari Red Bull 375 E a Mercedes 550 A gente Provavelmente Deve terminar a temporada Com mais de 200 pontos Mas é o que eu falei Pra buscar a McLaren Só se eles parassem de pontuar E a gente tivesse no pódio Em todas as etapas Bom pessoal De volta aqui no QG Vamos ver Temos só dois dias livres Antes do México Então vamos dar lá ao Enzo Com mais de promocional Alto saldo de caixa Eu não vou investir em nada Porque a gente está protegendo peça No chassi a gente não pode fazer nada Só quando a gente terminar de investir aqui Então eu não vou investir em nada Porque eu vou pegar um bom companheiro de equipe Pra próxima temporada Próxima temporada a gente precisa de algum companheiro Que já pontue Não digo acompanhar o nosso ritmo Mas o cara precisa fazer pelo menos Entre 50 e 100 pontos no campeonato Senão vai ficar muito complicado De eu levar a equipe nas costas sozinho Vamos ver aqui 1.700 pontos Vamos seguir aqui É Atacando aqui As áreas 500 pontos Beleza 2.44 Tem alguma coisa? Ah, na cadeia cinemática 250 256 225 dá, hein 160 Olha aí E aqui 302 Então vamos nessa aqui de 160 Beleza Beleza Vamos ver agora quantas faltaram Aqui faltam 5 com 4, 9 E aqui 9 com 5, 14 14 com 3 Costuma dar 17 17 com 3, 20 E as 24 faltam 20 E 4 etapas Então a gente teoricamente Tinha que fazer 5 peças Por etapa agora, hein Vai ser apertado Talvez a gente perca alguma coisa Mas enfim Vamos avançar aqui no tempo Bom, pessoal Então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero realmente que vocês tenham gostado Da nossa saga no Texas Próxima parada Grande prêmio do México Lá no Autódromo Hermanos Rodrigues E a gente vai caminhando aí Pra esse final de temporada Tentando aí Pelo menos no Campeonato de Pilotos Melhorar a nossa posição Em relação à primeira temporada Beleza, pessoal Então é isso Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui 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 Obrigado.